Bom, eu sou o Roberto Lente, sou professor da UFRJ, sou pesquisador do IDOR e sou coordenador geral da Rede Nacional de Ciência para a Educação. A Rede foi criada em 2015, se eu não estou enganado, quando a gente, aliás, em 2014, quando se reuniu um grupo de umas 30 pessoas que tinham a ambição de dirigir os seus trabalhos de pesquisa para assuntos mais ligados à educação, de modo que pudesse impactar a educação, de algum modo. Isso a gente se reuniu na UFRJ, discutimos o que fazer e uma das coisas, uma das primeiras ideias que surgiu foi organizar um simpósio internacional que seria no Congresso Mundial do Cérebro, que eu seria encarregado, eu e outros colegas encarregados de organizar, que aconteceu no Rio de Janeiro. É um congresso da Organização Internacional para Estudos do Cérebro, o IBRO. E esse congresso se realizou e a gente fez um simpósio satélite que foi muito, muito bem acolhido pelas pessoas, mas que nos levou a uma indagação. O simpósio foi muito bom, qualificado, tecnicamente. A gente percebeu uma coisa crucial que a gente vem tentando melhorar, que é a necessidade de estabelecer uma ponte entre os cientistas e o chão da escola, como a gente diz, os professores que estão na prática da educação. Da mesma maneira como é preciso estabelecer essa ponte e ela já está mais bem estabelecida no âmbito da saúde. Mas nas faculdades de educação a pesquisa é muito teórica, geralmente. Ela é muito restrita, ela não é ampla como já pode ser e já é em vários lugares do mundo. E eu não estou falando só do Brasil, não, estou falando de todos os países. E a gente começou a perceber essa realidade. Aí a rede foi formada, oficializada mesmo, se tornou, teve um CNPJ, se tornou pessoa jurídica reconhecida em 2016. E a gente começou então a caminhar nesse sentido, de que não basta a gente realizar a pesquisa. Sim, vamos realizar a pesquisa, vamos convencer os cientistas que eles podem ajudar a educação, que eles podem trabalhar em problemas inspirados pela educação. Mas a gente tem que estabelecer um vínculo direto com os professores. Eles vão nos trazer os problemas e a gente vai ajudar a resolvê-los, vai propor sugestões. E não só os professores, com os políticos, os gestores, gestores imediatos, diretores de escola, secretários municipais de educação e os gestores mais nacionais, federais. Então esse foi o objetivo, a missão original que surgiu em 2016, quando a gente se formalizou como rede. Uma das missões é a missão de estimular a pesquisa. Os membros da rede são pesquisadores e estimular a pesquisa é um dos objetivos. Então, alguns dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros institucionais, nos oferecem doações em dinheiro ou em logística para a gente oferecer aos nossos membros associados mediante uma espécie de concurso de projetos de pesquisa para serem financiados. Então a gente ajuda, a gente já tem três editais lançados e já em andamento com resultados que começam a surgir agora de projetos de pesquisa inspirados pela educação. Isso é um conceito que se chama quadrante de Pasteur, que eu sempre falo. Pasteur foi um pesquisador que fez uma descoberta fundamental. Ele descobriu que a vida não é gerada espontaneamente, como se acreditava desde Aristóteles. Ele confrontou esse dogma da época. Não, a vida se renova. Então o que você tem de bactérias que aparecem nos líquidos fermentados, nas comidas que apodrecem, vem do ar. Eles não são gerados ali. Uma coisa que parece simples agora, mas foi uma descoberta fundamental, um conceito fundamental descoberto por Pasteur. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi financiado pelos vinicultores e os cervejeiros da época, da França. que queriam saber o que eles faziam para não azedar o vinho. Porque se estragava a produção deles, causava prejuízo. E ele inventou um método chamado pasteurização dos alimentos e das bebidas. Então, por que a gente usa esse termo quadrante de Pasteur? Porque inspirado por uma questão, por um problema, que é o azedamento, se é que eu posso usar esse termo do vinho, ele não só respondeu a uma questão prática, como respondeu a uma questão da ciência fundamental. Ele usou a ciência básica e usou a ciência aplicada e criou conhecimento junto com a resolução de problemas. Então, a gente quer se colocar, a nossa rede quer se colocar no quadrante de Pasteur. A gente quer gerar conhecimento, mas gerar conhecimento inspirado por problemas da educação e que não só respondam a conceitos gerais da ciência, mas que ajudem a resolver problemas educacionais. Então, um pouco essa é como a rede se situa. Então, uma das missões é estimular a pesquisa. E a gente aí tenta situá-la no quadrante de Pasteur. Outra das missões é realizar ações concretas de aproximação com os professores. Então, a gente tem, por exemplo, um curso à distância, um curso online, né, sobre ciências da aprendizagem. Está sendo feito com profissionais, alguns são membros da rede, profissionais em ensino à distância, né. No encontro da rede de 2022, isso foi muito mencionado, né, a necessidade de se desenvolver tecnologias digitais que são cada vez mais presentes na vida de todos nós e principalmente dos estudantes. Então, a gente desenvolveu um curso à distância com muita sofisticação pedagógica, mas totalmente digital nesse sentido, à distância pelo menos, né. E isso é uma das coisas. Outra das coisas é a realização de eventos conjuntos entre pesquisadores e professores também. Uma das realizações que foi um marco deste último encontro anual da rede CPE no Rio de Janeiro, que foi no Museu do Amanhã, né. Depois, temos publicações, temos eventos ou iniciativas de comunicação, através das redes sociais, temos um site, temos vários tipos de publicação. Damos, tentamos transformar a linguagem dura do pesquisador e do trabalho, dos resultados que ele obtém, em uma linguagem acessível ao grande público, principalmente ao grande público composto por professores. Então, são um conjunto de atividades que vão desde o estímulo à pesquisa até a tentativa de dar sugestões para os professores e os gestores. A saúde é um bom exemplo para nós. A gente quer ter um movimento parecido com a educação. Quer dizer, que a gente possa convencer a população e, portanto, os governantes, de que eles precisam basear suas alternativas de política pública para a educação nos ensinamentos da ciência, nas evidências que a ciência oferece. Bom, daqui para frente, o futuro que a gente vê é bastante positivo. Eu estou sendo bastante otimista. Primeiro, porque se abriu no país uma expectativa otimista em relação à gestão pública da educação. Pelo menos, não tão regressiva como foi nos últimos anos. Em segundo lugar, porque a gente está aprendendo muito na rede como construir essa ponte. O encontro de 2022 nos mostrou que a gente consegue juntar professores com pesquisadores de uma maneira bastante criativa. Um outro aspecto que é importante para o futuro é a internacionalização da rede. Então, a gente conseguiu obter da Unesco a autorização para criar uma cátedra Unesco de ciência para a educação. Isso envolve 11 países com 15 pesquisadores associados, digamos, a essa iniciativa. Isso vai ser feito com uma parceria entre a UFRJ, o Instituto DOR e a rede como operadora da cátedra. Então, isso vai nos dar uma penetração internacional muito boa. Vários desses pesquisadores já estiveram presentes no nosso encontro de 2022. E agora a gente está discutindo o que fazer nesse contexto internacional. Então, isso é muito bom, porque o problema da pesquisa tipo quadrante de Pasteur na educação é um problema do mundo inteiro, não é só do Brasil. O mundo inteiro está precisando se convencer de que isso é uma coisa super importante. E essa inserção internacional vai ser muito importante para nós, porque a gente está na liderança, é uma certa liderança. Temos uma cátedra Unesco nessa ideia de ciência para a educação, organizada pela rede CPE, com a participação de, como eu falei, 11 países do hemisfério sul e do hemisfério norte. Posso até citar, porque é interessante, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, Canadá, já estamos no hemisfério norte. E aí na Europa temos Reino Unido, França, Bélgica e Finlândia, que é uma liderança em educação. Então, essa confluência internacional em torno da rede coloca, projeta para os próximos anos um futuro bastante interessante.